Fala galera, trazendo hoje aqui, né, o, então, aguardado aí, ó, a gente esperou que quase um ano, quase, é, quase um ano, não, quase dois anos que diga, né, pra sair a atualização do Publish Mobile Lite e veio trazer aqui, aqui, né, a data desse vídeo, aí 20 de junho que eu tô gravando, trouxe aí, ó, o Publish Mobile Lite beta, galera, aqui embaixo, ó, meu celular não é compatível, cadê, não é compatível com ele aí, ó, você é um testador beta, já me cadastrei no meu telefone, né, então, ó, não liga pras horas de fundo não, tá ligado, e aí, eu comentei, fiquei puto, tô gravando, tô gravando, Desculpa aí, galera, foi meio bom ver o retalho aqui, ó, ó aí, tá em beta, né, só vim passar o passado, o vídeo vai ser, é, vai ser pouco mesmo, pouco explicado, só vim só trazer esse nosso aqui, porque eu vi lá pelo tweet, pelo, que a Maruki postou, E eu tenho que marcar a presença, né, porque eu sou o rei do Pub Mobile Lite, e tomara que eles tragam 60 FPS pra eu conseguir matar, né, os caras, e eu vou voltar, sim, na temporada 13 eu vou juntar uma grana pra comprar, sim, o, o Pass Royale, né, tá aí pra vocês, ó, você é um testador beta, coloquei, pode olhar aí, né, foi isso aí, falou, galera, Eu só espero dessa atualização agora, a primeira pessoa, Miramar, que eu tô com vontade de matar uma galerinha, tem isso aí, galera, falou, fui!